Nenhum tempo apagou da lembrança Aquele momento do nosso amor Até hoje não consigo entender Por que o destino nos separou Nosso amor era lindo demais Ficaram as marcas no meu coração Já fiz tudo pra esquecer esse amor De nada valeu, foi tudo em vão O nosso amor Só restou saudade Somente lembranças E recordações Eu nunca pensei Sofrer por uma paixão Sofrer num mundo assim Abraçado com a solidão Nenhum tempo apagou da lembrança Aqueles momentos do nosso amor Até hoje eu não consigo entender Por que o destino nos separou Nosso amor era lindo demais Ficaram as marcas no meu coração Já fiz tudo pra esquecer esse amor Nada valeu, foi tudo em vão O nosso amor Só restou saudade Somente lembranças E recordações E recordações E eu nunca pensei Sofrer por uma paixão Sofrer num mundo assim Abraçado com a solidão E aí E aí E aí E aí E aí Fora meu amigo Baiaca, patrocinador oficial Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei ao desprezo aquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Aquela que tanto me amava e eu não dei atenção Uma carta alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou, isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo me fez essa maldade Meu lar foi destruído e hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar me abandonou Foi embora com outro, nunca mais voltou E os dias pra mim já desmoronou Aquela que era minha esposa encontrou o que quis Ao lado de outro é muito feliz Eu tô pagando por tudo que fiz Uma carta alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou, isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo me fez essa maldade Meu lar foi destruído e hoje só resta saudade A mulher que sabia de tudo me fez essa maldade A mulher que dizia me amar me abandonou Foi embora pra longe, nunca mais voltou O mundo pra mim já desmoronou Aquela que era minha esposa encontrou o que quis Ao lado de outro é muito feliz Eu tô pagando por tudo que fiz 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 Um alô pro meu irmão preto aí em Butantã, São Paulo Um abraço a todos aí de Butantã Não sei por que aqui voltei Meu coração ficou tão triste Eu já sabia que eu não ia te encontrar Vendo as flores coloridas Enfeitavam nossos sonhos Minhas razões Agora eu tenho pra chorar O nosso amor aqui nasceu O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Como foi a solta no ar Não, eu não quero recordar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar É tão triste sem você E pede pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Vai enfeitar nossa chegada Toda natureza em festa E os pássaros Cantavam pra nós dois O mesmo banquinho de pedra Enristado ainda resta E o seu nome Junto ao meu coração O nosso amor aqui nasceu O nosso amor aqui nasceu O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Uma folha solta no ar Não, eu não quero recordar Não, eu não quero recordar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar É tão triste sem você E pede pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Ao cor do sol Eu vou te dizer E o nosso amor Não, eu não vou te morrer Quanto as estrelas No céu despontarem Vão dizer Que a lua Eu fiz pra você E então Eu serei amor O sereno E o lua Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então Eu serei amor O sereno E o lua Será você Ardente de paixão E raia no meu coração Algo do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não, eu não vou te morrer Não, eu não vou te morrer Não, eu não vou te morrer Ardente de paixão Ardente de paixão E raia no meu coração E então Eu serei amor O sereno E o lua Será você Ardente de paixão E raia no meu coração 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 Cristina, me digam onde você está Já te procurou por todo lugar Cristina, por que será que você me abandonou E foi embora e nada me falou Cristina, eu não vivo mais sem você Meu amor, meu bem querer Não me faça sofrer Eu te peço perdão se eu errei mais uma vez Meu amor, meu bem querer Não me faça sofrer Eu te peço perdão se eu errei mais uma vez Cristina, me digam onde você está Já te procurou por todo lugar Cristina, por que será que você me abandonou E foi embora e nada me falou Cristina, eu não vivo mais sem você Meu amor, meu bem querer Não me faça sofrer Eu te peço perdão se eu errei mais uma vez Meu amor, meu bem querer Não me faça sofrer Eu te peço perdão se eu errei mais uma vez Eu te peço perdão se eu errei mais uma vez É... É raro b paralletes São loza Atena amigo Uhuuu Amigo Lobo Mas toque no rádio, oh yes, essa canção pro meu amor Ah, não, não, atenda-me, meu amigo, meu contor Mas toque no rádio, oh yes, essa canção pro meu amor Ah, não, me identifique, mas lê, sua carta no ar Diz, 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 através do rádio, que a minha vontade é de te amar 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 A tela meu Uh, meu amigo, meu contor Uh, mas toque no rádio, oh yes, essa canção pro meu amor Não, 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 atenda-me Uh, meu amigo, meu contor Uh, mas toque no rádio, oh yes, essa canção pro meu amor Não, 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 não É de te amar É de te amar Quando você partiu Me deixou chorando Eu fiquei sentindo Uma grande dor Agora que você Está tão distante Porque você, meu bem, me abandonou Hoje a minha vida é só chorando Meu Deus, eu já não sei mais o que fazer Hoje a minha vida é só chorando Sinto muita falta de você Ai, meu amor Vem Sozinho estou Deus, eu já não sei mais o que faço Acabar com essa minha dor Quando você partiu Me deixou chorando Eu fiquei sentindo uma grande dor Agora que você está tão distante Por que você, meu bem, me abandonou Hoje a minha vida é só chorando Meu Deus, eu já não sei mais o que fazer Hoje a minha vida é só chorando Hoje a minha vida é só chorando Sinto muita falta de você Ah, meu amor Vem Sozinho estou Meu Deus, eu já não sei mais o que fazer Meu Deus, eu já não sei mais o que faço Eu já não sei mais o que fazer Eu já não sei mais o que fazer Eu já não sei mais o que fazer Tec transportation É o que me faz sofrer Gente, é o que me faz sofrer E o que me faz sofrer Eu não esqueço um segundo Eu não esqueço um segundo Das nossas noites de luar Daquele banco da praça Onde eu ia lhe esperar Tempos bons que eu vivi que não faltam mais Nossa jura de amor que ficou atrás Eu amei, 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 amei demais Eu amei, 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 amei demais Nosso amor já foi bonito Eu não consigo esquecer Dos nossos beijos tão ardente É o que me faz sofrer Eu não esqueço um segundo Das nossas noites de lua Daquele banco da praça Onde eu ia lhe esperar Tempos bons que eu vivi que não faltam mais Nossa jura de amor que ficou atrás Eu amei, 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 amei demais Eu amei, 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 amei demais E feita o mundo dos milagres Mais um sucesso pra vocês Mais um sucesso pra vocês, Tietchan Fá do Catorze E aquele corpo abraçar E aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Eu vivo em desparada Sou caminhoneiro do amor Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Eu vivo em desparada E pra cantar comigo Meu parceiro Gilson Azevedo Aô, paixão, paixão, deixa comigo Meu parceiro Everaldo nos teclados Pela estrada eu vou Na escuridão Não posso vacilar No volante do meu caminhão Piso fundo e vou lhe cheio Eu quero é chegar Para encontrar meu amor E aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Voando em desparada Caminhoneiro do amor Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Voando em desparada Caminhoneiro do amor Caminhoneiro do amor Meu parceiro Cláudio Celular Estamos juntos, meu rei Eu estou apaixonado Por alguém que eu encontrei Um pedaço de pecado E nem o seu nome eu sei Quando olhei naqueles olhos O meu corpo estremeceu Foi a coisa mais bonita E me aconteceu Agora não tem jeito Eu não consigo esquecer E tudo foi um sonho Eu não quero acordar Sem você Sem você É tanto amor Tanto amor Que eu não posso esconder É tanto amor Tanto amor por você Eu estou apaixonado Por alguém que eu encontrei Por alguém que eu encontrei Um pedaço de pecado E nem o seu nome eu sei Quando olhei naqueles olhos O meu corpo estremecei O meu corpo estremeceu Foi a coisa mais bonita E me aconteceu Agora não tem jeito Eu não consigo esquecer Se tudo foi um sonho Eu não quero acordar Sem você É tanto amor Tanto amor Que eu não posso esconder É tanto amor Tanto amor por você É tanto amor Tanto amor Que eu não posso esconder É tanto amor Tanto amor por você E ver algo dos teclados Deixe-me renascer, viver, crescer e morrer em paz A nossa estrada era tão larga, já não existe mais Você era a vida, a esposa e amiga da minha namorada Você era na cama, minha prenda e dama, antes daquela carta E você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu E você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu Dizia tal carta que você não me amava e tinha que partir Lá embora com o outro e eu morrendo aos poucos para você não ir Perdi toda a calma, procurei minha alma logo pra te esquecer Fiquei na loucura, andei noites escuras procurando por você Mas foi tudo em vão e o meu coração sofrendo por você Mas foi tudo em vão e o meu coração sofrendo por você Já faz alguns anos e talvez por engano você quer voltar Não tens meu perdão, mas o meu coração pede pra você ficar Não vou resistir, não quero insistir, mas tenho que te esquecer Esqueça meu drama e volta à nossa cama e venha me aquecer E não vá mais embora, se você for alguém chora, esse alguém sou eu E não vá mais embora, se você for alguém chora, esse alguém sou eu E não vá mais embora, se você for alguém chora, esse alguém sou eu E não vá mais embora, se você for alguém chora, esse alguém sou eu Por aqui eu não posso mais ficar Hoje mesmo vou deixar esta cidade Tô à procura, nem que for no mundo inteiro De uma mulher que me ama de verdade Eu cansei de ser enganado Por alguém que dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor E é verdade, dessa vez eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela não pretendo nunca mais Não quero ser enganado a vida inteira Para sempre deixo livre o seu caminho Partirei, vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Eu canto o que diz meu coração Eu canto porque sou apaixonado Pois se eu não revelar tudo o que sinto É muito óbvio que eu morro sufocado Todos sabem que eu ando muito triste Mas não sabem porque sou infeliz Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Me pediram pra não cantar apaixonado Me pediram pra não cantar meu amargor Mas como pode esconder minha tristeza Diante da minha grande dor Um alguém sorriu das minhas lágrimas E esse alguém nunca soube o que é amor Não sei porquê que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Não sei porquê que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Não sei porquê que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Amiga, eu vim aqui pra te falar Tudo que essa mulher me fez Amigo, só você que me entende Porque sofre como ele Amigo, também sofro de paixão Ela que também me faz sofrer Amiga, estou nas mãos dessa mulher Faz tudo que ela quer Vou lhe dar meu coração Amigo, não cometa esse erro Ela não merece tanto assim Todo o mal que ela te fez Fiz também para mim Amigo, também sofro de paixão Ela que também te faz sofrer Por isso vou ficar embriagado Nesse bar aqui sentado Bebem por você Vamos beber até o sol sair Vamos beber até o sol raiar Vamos beber até o sol raiar Quando dois amigos se encontram assim Não dá pra parar Vamos beber até o sol raiar Vamos beber até o sol raiar Quando dois amigos se encontram assim Não dá pra parar Amigo, eu vim aqui pra te falar Tudo que essa mulher me fez Amigo, só você que me entende Porque sofro como ele Amigo, sem essa mulher não vivo Confesso, tô chorando de paixão Amigo, estou nas mãos dessa mulher Faz tudo que ela quer Vou lhe dar meu coração Amigo, não cometa esse erro Ela não merece tanto assim Todo o mal que ela te fez Fez também para mim Amigo, também sofro de paixão Ela que também te faz sofrer Por isso eu vou ficar embriagado Nesse bar aqui sentado É bem com você Vamos beber até o sol sair Vamos beber até o sol raiar Vamos beber até o sol sair Vamos beber até o sol raiar Quando dois amigos se encontram assim Não dá pra parar Não dá pra parar Vamos beber até o sol sair Vamos beber até o sol raiar Quando dois amigos se encontram assim Não dá pra parar 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 Tchau